Já tenho 21 anos nessa estrada, cuidando de mulheres, a maior parte das vezes as mulheres estavam comigo nesses atendimentos, não deve ser à toa, né? E ao longo desse tempo eu fui criando uma visão, fui sendo movida pelas próprias necessidades das minhas pacientes, da escuta do caso de cada uma delas. E eu fui percebendo que a gente tem muitas semelhanças nas nossas dores, todos nós mulheres. Não é nada muito diferente, sabe? Então a gente para, tem algumas coisas realmente que estão drenando a nossa energia do feminino sagrado. Por quê, gente? Quando a gente consegue ancorar a deusa, a sua energia sagrada dentro do seu útero, você está falando bem enorme, não só a si mesmo, como toda a nossa sociedade, tá? A nossa sociedade, no momento, ela ainda está bem pautada em valores masculinos, muita gente chama isso de patriarcado. De uma forma muito sutil e silenciosa, ela favorece que a gente saia, nós mulheres, que a gente saia do conforto de ser mulher, como se a gente fosse estimulada a ser um pouco mais masculinizada. Entende? Então, valores masculinos são exaltados dentro de uma sociedade exclusivamente patriarcal. Nesse momento, a gente vive um crescimento do feminino, social, espiritual. Esse chamado do feminino, em vários movimentos, realmente, na atual sociedade, é muito grande. Todo mundo se sente tocado por isso, até mesmo os homens, porque a gente sente intuitivamente que a deusa precisa voltar a habitar com o Deus, né? Gente, há quanto tempo, há quanto, sei lá, mais de mil anos que a gente se refere a Deus como se ele fosse uma partícula masculina, né? Mas nós sabemos, gente, que nada no universo é só uma polaridade, né? Então, com certeza, Deus é Deus-Deusa, formando essa unidade sagrada. Então, cadê a parte da deusa? Historicamente, a gente vê que a mulher foi praticamente limada na sua natureza, no seu poder. Histórias femininas que podem inspirar mulheres, mulheres de ciência, mulheres que fizeram diferença no mundo. Quanto que a gente vê, gente, disso que elas realmente foram abafadas, esquecidas. Os homens ganhavam o mérito pelas coisas que elas faziam. Que medo é esse da mulher, né? Por que, gente? Então, assim, houve uma grande repressão com essa energia sagrada da deusa. E com isso, a nossa sociedade atual, ela perdeu demais. Perdeu muito da humanidade, muito da magia, muito da conexão diária com o sagrado, que só a mulher tem. Então, quando a gente aceita se afastar do nosso feminino sagrado, quando a gente se masculiniza emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, quando a gente aceita essa violência sutil, que está muito impregnada na nossa educação, da forma como a gente é criado, da forma como os empregos tratam a mulher, é uma situação geral isso. No entanto, a gente pode não aceitar também isso, sabe? Não aceitar simplesmente resgatando o nosso feminino sagrado. Essa é a maneira de não aceitar a mais linda, entende? Por mais que existam adversidades, por mais que exista incentivo para que você saia dessa vibração sagrada, volte de novo. Por mais que você já tenha sido suficientemente ferida e tenha miomas, fibromas, problemas físicos, tenha que ter tido o seu útero retirado, entende? Não se renda, não se renda, não se renda. Vá e resgate o seu feminino sagrado. A sua busca nem começa hoje. Ela tem que continuar com você como compromisso de que você, mulher, você vai trazer de novo essa deusa para que você seja mais do que mulher, para que você seja uma mulher sagrada sobre essa terra, andando nessa terra, falando nessa terra, abençoando as pessoas.